Olá, tudo bom? Hoje eu vou falar uma informação super importante para quem quer emagrecer, para quem quer controlar o açúcar do sangue, para quem vive com diabetes, vou te falar qual é o único carboidrato que não aumenta a sua insulina e como acrescentar mais dele no seu dia a dia para ter mais saúde e melhores resultados. Você vai amar esse vídeo. Fica aí até o final, que você não vai querer perder. Se você adora dicas de nutrição, saúde e boa forma, você vai amar o canal. Então, aproveite e se inscreve. Lembre-se de ativar o sininho para receber as notificações, eu tenho vídeo novo todos os dias, você vai amar, com certeza. Aproveite também e dê um pulinho no Instagram e segue por lá, que eu tenho outros vídeos, dicas, novidades. E é o mesmo nome aqui do canal, é o arroba nutricionista Patrícia Leite também. Vamos começar a falar mais então sobre esse carboidrato que não aumenta a insulina, qual é ele e como acrescentar no dia a dia. E se você gosta desses vídeos para ajudar a controlar o açúcar do sangue, para ajudar a controlar a insulina, para diabetes, deixe a sua curtida que eu vou ver que você gostou desse tema e faça mais vídeos assim. E me conta se você costuma contaminizar carboidrato no dia a dia, se você faz dieta low carb, se você faz dieta cetogênica, se você tem algum controle da quantidade de carboidrato que você consome no dia a dia. Eu vou adorar saber o que você faz, porque sabendo também, mais uma vez, eu posso vir trazer mais assuntos que te interessam aqui no canal. Quando a gente fala sobre carboidratos, muitas pessoas ficam preocupadas com ganho de peso, ficam preocupadas com o aumento da insulina. Isso realmente acontece com uma grande maioria dos carboidratos, porque principalmente os de alto índice glicêmico são aqueles carboidratos que vão ser absorvidos muito rapidamente, vão passar rapidamente do seu intestino, primeiro do estômago para o intestino, do intestino para a corrente sanguínea, e essa velocidade de absorção é muito rápida e vai fazer com que aumente muito os níveis de açúcar do sangue, do plasma, o que é tóxico para o nosso corpo. Então, o nosso cérebro detecta esse aumento e manda o nosso pâncreas secretar mais insulina para guardar esse carboidrato, essa glicose do sangue, digamos assim. Então, diferentes tipos de carboidratos vão ter velocidades de absorção diferentes, e a gente já sabe que o carboidrato de alto índice glicêmico tem uma velocidade alta de absorção, então impacta mais na glicose, e os carboidratos de baixo índice glicêmico têm uma velocidade menor e impactam menos. Mas, de qualquer forma, os dois vão ter um impacto. Mas, tem um carboidrato que não chega a impactar a sua insulina, não faz com que você tenha uma secreção aumentada de insulina, porque ele não consegue ser absorvido pelo nosso corpo. E esse carboidrato são as fibras alimentares, porque a gente não contém no nosso organismo as enzimas necessárias para quebrar essas fibras e, enfim, conseguir absorver o carboidrato que naturalmente está presente nela. Então, a fibra alimentar pode ter, não é, pode ser uma fórmula de carboidrato, tanto que ela é quantificada na quantidade total de carboidrato dos rótulos alimentares, eu vou falar mais sobre isso para você, mas, na verdade, a gente não consegue absorver, ela não vai passar para a nossa corrente sanguínea como glicose. Então, por isso que a gente fala que a fibra alimentar é o carboidrato que não vai alterar a sua insulina. Essa informação é super importante para você saber, porque quando a gente observa uma quantidade de fibra em um alimento, a gente desconta a quantidade total de carboidrato dessa quantidade de fibra, porque ela praticamente não vai ser absorvida e não vai impactar a insulina e a quantidade de açúcar do seu sangue. Então, às vezes, isso gera uma certa confusão, porque o alimento pode ser, naturalmente, muito rico em fibras, como é o caso do abacate, do coco, da farinha de coco, e a pessoa olha no rótulo alimentar, não é, na informação nutricional dessas tabelinhas de aplicativo de celular ou até mesmo de uma receita minha, e fala assim, não entendi, Patrícia, você falou que não tinha carboidrato, que era muito pouco carboidrato. Como é que vai ter 10 gramas de carboidrato, continua não sendo muito grande, não é? Mas, enfim, como é que vão ter 10 gramas aí, por exemplo, um bolo à base de farinha de coco, dependendo da quantidade, não é? Quando você olha, às vezes tem 10 gramas de carboidrato, mas 7, 8 gramas são de fibras. Então, para a gente saber a quantidade de carboidratos líquidos, ou seja, a quantidade de carboidrato que, de fato, vai ser absorvida, vai ser ingerida e absorvida, não é? E aí, para passar para a corrente sanguínea, a gente tem que fazer uma conta do carboidrato total, nesse caso desse meu exemplo, 10, menos a quantidade de fibra, porque a fibra não é absorvida. Então, 8. Então, 10 menos 8 é 2. Então, de fato, a quantidade líquida de carboidrato é 2, é muito, muito pouco mesmo. Então, por isso que muitas pessoas fazem essa confusão, porque eles olham no rótulo de um produto, veem que tem uma quantidade... Ou de uma receita, e veem que tem uma quantidade grande de carboidrato, mas não observam a quantidade de fibra e não fazem esse... Não descontam essa quantidade de fibra para chegar a esse valor real de carboidrato líquido que vai ser absorvido. Além disso, a fibra tem um outro papel super importante para ajudar a controlar os níveis de açúcar de sangue... Do seu sangue. Isso porque ela faz com que a digestão do bolo alimentar seja mais lenta. Ela ajuda a diminuir aquela velocidade, aquele índice glicêmico que a gente falou no começo do vídeo. Então, além dela não contribuir com o carboidrato absorvível para a sua refeição, do carboidrato absorvível que está ali, ela lentifica a absorção dele. Então, evita mais picos de insulina, mais uma vez, não é? O que é super bom. Então, por isso que a gente fala que ao invés de você pegar e comer uma banana pura, por exemplo... Se você acrescentar a essa banana um pouco de chia, um pouco de linhaça, um pouco de farelo de aveia, que são boas fontes de fibra, você vai conseguir diminuir a absorção dessa... Desse carboidrato que, naturalmente, está presente na banana, você vai absorver aqueles carboidratos da banana que estão ali e vão ser absorvidos. Mas vão ser absorvidos de forma mais lenta, então, vão impactar menos a sua glicemia e favorecem o controle do açúcar do sangue e o controle do peso também. Então, é muito importante saber quais são as fontes de fibra para você acrescentar mais fibra no seu dia a dia, não é? A gente tem as fibras naturalmente presentes em muitos alimentos, principalmente e basicamente. Os alimentos de origem vegetal são ricos em fibra. Eu digo isso porque tem muitos produtos alimentares vendidos que têm fibras adicionadas. Mas quando... E aí, no caso, pode ter hambúrguer, pode ter almôndega, não é? Podem ter produtos industrializados que eles acrescentam fibra. Mas, normalmente, quando a gente olha para um alimento in natura, são os produtos vegetais mesmo, porque eles são fibrosos, não é? Eles têm as fibras na composição. Então, diferentes tipos de produtos podem ter diferentes quantidades de fibra. Por exemplo, o farelo de aveia, já falei... É uma boa... Tem uma ótima quantidade de fibra. O farelo de trigo também. A chia, linhaça... Além da... Da fibra, elas têm a gordura boa precursora do MH3, que ajuda a diminuir mais o índice glicêmico. O abacate é uma excelente fonte de fibras e de gorduras saudáveis também. O coco também tem fibras e gorduras saudáveis. Todas as leguminosas, feijão, grão-de-bico, lentilha, ervilha, soja, são ricas em fibras. E todos os legumes e verduras, basicamente, são ricos em fibra. Tanto os folhosos, que basicamente são só fibra e água mesmo. Até mesmo uma cenoura, que tem bastante fibra na sua composição. As pessoas não se apercebem disso. Se você quiser saber especificamente quanto tem no que você consome, você pode baixar o aplicativo daqueles de contabilizar alimentos ao longo do dia. E você pode ir colocando lá para ver se você atinge as suas necessidades diárias de fibra. Normalmente, essas necessidades diárias ficam em torno de 20, 25 gramas de fibra por dia, que seria o que a gente deveria consumir. Infelizmente, muitas pessoas não consomem essa quantidade que deveria ser consumida. Lembre-se que também as castanhas, nozes, amêndoas, oleaginosas em geral, amendoim, são ricos em fibra e são uma forma gostosa de você acrescentar mais no dia a dia. Ainda existe a opção de você acrescentar, por exemplo, o psyllium. Que é um tipo de fibra que a gente olha para ele como um suplemento, porque você vai acrescentar na sua alimentação, não é? É mais difícil você, enfim, comer o psyllium puro, não é? Obviamente, porque ele é muito seco, muito fibroso. Mas, normalmente, a gente acrescenta um iogurte, uma banana, uma preparação, um bolo... Então, quase como se fosse um suplemento, assim. Mas ele também é fibra pura e é super interessante de ser adicionado. No caso das fibras compradas em farmácias, de fato suplementos mesmo, não é? A base de fibras solúveis, que normalmente são os mais vendidos, para melhorar o trânsito intestinal e tudo mais... Tem que ter um cuidado extra na toma deles, porque normalmente a quantidade que você pode tomar de uma vez só é muito grande e pode causar inchaço, constipação, cólica... Questões relacionadas à própria digestão, porque a pessoa não está acostumada a consumir tanta fibra assim. Quando você consome do alimento, é mais difícil você super consumir muita fibra, não é? A não ser que você consuma muito psyllium, por exemplo, não é? Ou uma quantidade muito, muito grande de chia. Alimentos mais específicos, mas no caso de legumes, verduras, frutas, é mais difícil você exagerar tanto a pontos de efeitos colaterais assim. Então, se você passar a consumir esses alimentos que eu falei especificamente, no caso os mais fibrosos mesmo, ou até mesmo suplemento, não é? Alimentar, dietético mesmo, de farmácia, é importante ter cuidado com essa quantidade, não é? Começar aos pouquinhos e ir aumentando. E de qualquer forma, do natural ou do de farmácia, sempre lembrar de acrescentar bastante água quando acrescenta fibra, para hidratar a fibra e melhorar o trânsito intestinal também. Lembre-se que eu tenho aqui no canal outros vídeos falando mais sobre índice glicêmico, melhores e piores carboidratos para se consumir, dieta low carb, dieta cetogênica... Eu vou deixar isso tudo aqui embaixo na descrição para você. Me conta se você costuma consumir alimentos ricos em fibra. Você já quantificou no dia a dia? Quantas fibras você consome? Eu vou adorar ver o seu comentário. Dá uma curtida no vídeo, você me ajuda muito. E compartilha com quem vai gostar e com quem precisa. Vamos juntos ampliar essa corrente do bem, que é isso que eu quero aqui com o canal. Até a próxima, tchau, tchau.